Eu não quero que você esqueça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Lejo Sinto e gosto do meu beijo Cuido mais do que desejo Me dá vontade de fugar O teu olhar É claro como adorá por mar Vem me dar outro mundo pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Com a luz da festa se rebanjar Vem me dar outro mundo pra viver Vem me dar outro mundo pra viver Eu gosto muito de você São vocês que eu não fico Beijo Eu tô mais Vem me dar vontade Vem me dar vontade Novo sentido pra viver Essa noite pra não ter algo Quero ser feliz, quero ser feliz 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 Que é a cruise Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz Obrigado.